Falar do Bayard Tonelli é falar de Bayard, que significa muito mais do que só um Bayard, que é o simplesmente Bayard, um estilo, um pensamento, uma inteligência, um jeito de ser o que parece e parecer o que é. Autenticidade, inteligência, originalidade. Bayard ou Bá para mim, irmão com quem eu convivi nos anos dourados de dizir croquetes. É o meu mano louco, transgressor, amoroso, talentoso. Eu amo Bayard, viva Bayard, sejamos pois Bayard. Eu vou é a Bayard.